Qualquer jogo de Play 3, R$ 25,00, eu não vou falar os R$ 25,00 por causa da voz, tá bom? Vamos lá? Por favor, coloquem o número, tá? Tipo assim, se eu passar FIFA, se eu passar qualquer, põe o número, tá bom, do ano, o resto escrevam do jeito que eu peço, ó, coloquem BO1, que é Black Ops 1, R$ 25,00, BO2, R$ 25,00, Ghost, R$ 25,00, coloquem MW3, R$ 25,00, coloquem Battle 3, R$ 25,00, Battle 4, R$ 25,00, Farquai 3, R$ 25,00, Bad Company 2, R$ 25,00, Brotherhood, R$ 25,00, Revelation, R$ 25,00, põe o número, Kleber 1, Assassinos do Kleber 1, R$ 25,00, Kleber 2, R$ 25,00, Kleber 3, R$ 25,00, Kleber 4, R$ 25,00, Dead Island, R$ 25,00, World of War 3, R$ 25,00, Destiny, R$ 25,00, Watch Dogs, R$ 25,00, Medieval Movies, R$ 25,00, Gran Turismo 6, R$ 25,00, Metal Gear Rising, R$ 25,00, Dancing on Brother, R$ 25,00, Kew Zone 3, R$ 25,00, Bay Out of Souls, R$ 25,00, Top Spin 4, R$ 25,00, Resident Evil 5, R$ 25,00, Resident Evil 6, R$ 25,00, Medieval Rising, R$ 25,00, Medieval Movies, R$ 25,00, A-Pet, R$ 25,00, Top Spin 3, R$ 25,00, Top Spin 4, R$ 25,00, Advanced Warfare, R$ 25,00, MW 2, R$ 25,00, XL Edition, R$ 25,00, GT 5, 25, Escreva um Prologue, R$ 25,00, GT 6, R$ 25,00, Um Chato 1, R$ 25,00, Um Chato 2, R$ 25,00, Um Chato 3, R$ 25,00, City R$ 25,00, Asilo R$ 25,00, Origem R$ 25,00, Põe um Prologue, UFC 10, R$ 25,00, Battlefield 4, R$ 25,00, Mad Company 2, R$ 25,00, Olha Cachorro, R$ 25,00, Brotherhood, R$ 25,00, Desk, R$ 25,00, Escreva Take, R$ 25,00, Advanced Warfighter 2, R$ 25,00, Medieval Movies, R$ 25,00, Signet, R$ 25,00, Pop Heats, R$ 25,00, The Fight, R$ 25,00, Mag que não tem servidor, R$ 25,00, Virtua Tennis 3, R$ 25,00, Top Spin 4, R$ 25,00, Gerapen Dance, R$ 25,00, Dance On Brother, R$ 25,00, Sports Champions, R$ 25,00, My Coach, R$ 25,00, Signet Star Dance, R$ 25,00, Signet Star Latino, R$ 25,00, Everybody Dance, R$ 25,00, Fixing Cities, R$ 25,00, TV Superstar, R$ 25,00, Beyond R$ 25,00, Killzone 3, R$ 25,00, Resident 5, R$ 25,00, 2010, R$ 25,00, 2011, R$ 25,00, Ascension R$ 25,00, E o primeiro, quem é o primeiro azarado da noite, sortudo, ou quer dizer, sortudo, azarado, vai ganhar o FIFA, primeiro sortudo, azarado, vai ganhar o FIFA, número 210, Navinha, vai ganhar o FIFA, Hamilton Filho, larga na frente, faz a pole position e leva o FIFA, Agora é 5 Call of Duty Ghost na sequência, aqui ó, 6, Call of Duty Ghost, número 201, André Gomes, vai ganhar um Daylight capa reimpressa do Play 4, número 168, Felipe Campanini, achei um aqui ó, vai ganhar um Echo The Doping original, capa reimpressa, relabel, número 66, André Gomes, André Gomes não foi já?